A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mulher e homem se fitaram, curvados diante de Deus o Sagrado. Os grandes pais da humanidade, eterna canção da criação, reverenciando a Deus em emoção. Tudo frutificou em abundância. Nasceram muitas raças através das crianças. Tudo era amor e perfeição, pois ainda não havia corrido sangue pelo chão. Eis que num lapso intemporal, sonhou-se inveja e rancor. Ira, desprezo, dissabor, cobiça, gozo, hipocrisia. Irmão matou irmão sem piedade. Provou a terra do sangue e da iniquidade. Tudo mudou, nasceu mal. Humanidade passou a agir a sais pior que animal. Um chequemate colossal. Um pesadelo fatal. Mas, ah, mas novamente brotou o amor no ventre da mulher que Jesus abrigou. Feliz dia da mulher, que mesmo sendo maioria, ainda segue aprisionada em grilhões, pelo mesmo desamor imemorial. Canta ao feminino ser em voz, com júbilo e energia. Certamente não há quem negue. Somos nós, em todos os tempos e estações, que em atitude angelical. Trazemos a vida gerada em nós, mantemos, protegemos, zelamos. Pois somos mulheres, todos os dias. Amamos. Mulher não tem raça, não tem cor. Só amor. Nossa homenagem a todas as mulheres. De que tipo, de que jeito, de que forma, de que humor, de que trejeito. Esse sujeito de amor. Que um dia sejamos todas libertas, sem grilhões. Que um dia sejamos todos libertos, sem grilhões. Mulher e homem, uma só emanação. 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 Mulher e homem, uma só emanação.